E aí galera do blog SACBR, um vídeo novo pra vocês, como vocês devem ter percebido não é vídeo de promo nem nada sobre episódios e etc da série, é um unboxing, é um unboxing do musical que foi disponibilizado pela gente aí no Brasil, né, uma promoção, meio que um sorteio exclusivo nosso e poucas pessoas tem e nós vamos mostrar um pouquinho dele aqui pra vocês, então conferem o unboxing. Então a parte da frente aqui bem simples e atrás nós temos algumas informações, imagens, né, espetaculoso, aqui tem os extras, né, umas informações do áudio e tal e vamos mostrar pra vocês aqui dentro o que tem. Então esse primeiro disco aqui, esse disco sem nada, né, esse disco branco é a trilha sonora do filme, né, do musical, tem todas as músicas que estão presentando o musical aqui, né, em alta qualidade e aqui, esse disco aqui, então nós temos um musical aí, né, que nós vamos mostrar pra vocês como é que é os menus daqui a pouquinho no vídeo. Então galera, é isso aí, bem rapidinho aqui, agora vamos mostrar como é que é os menus dele pra você, é isso aí. Aqui no menu nós temos então as opções da Play, seleção de cenas e extras, né, aqui em seleção de cenas nós temos algumas cenas pra você selecionar, né, normal, aqui nós temos nos extras, então, opções de portar as câmeras, cena deletada, publicação ao vivo, uma promo, o sneak peek e um clipe de uma versão de um fã. Então é isso aí galera, vocês podem ver que é bem com o pratinho, versão exclusiva nossa, é isso galera, só pra mostrar pra vocês um pouco mesmo de como que tá, como é que foi o nosso trabalho aí, neste DVD, é isso aí. Valeu. Se você gostou, não esquece de dar aquele like ali no vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal pra receber novos vídeos aí de saque e curta nossa fanpage no facebook, que é facebook.com.br. E se inscreve no twitter, que é arroba o blog saque.br. E é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.